E aí pessoal, aqui é o Titio D, esse é o terceiro episódio de Watch Dogs 2, espero que vocês curtam e esse é o canal Gabiruta Um abraço pra você, Iago, parceirinho, abração pro Joey, Márcio39player, pro Hidra, parceiraço, hein Hidra, é nóis Depois temos que jogar mais alguma coisa juntos A qualidade aqui do streaming tá ruim pra caramba, alguma coisa na internet tá me atrapalhando aqui a ter uma imagem legal Tá tudo meio bugado aqui, espero que isso não atrapalhe, né Bom, continuando a missão, vamos lá Aí, então qual é o lance com o Bobo Dex? Tu sabe que o Bobo tá gravando um disco novo, né? É, tô sabendo Você não vai poder ouvir, o filho da puta do Jim Carcani botou milhões na mesa pra ficar com o disco pra ele O que um senhor farmacêutico quer com um CD de rap? O cara tem uma coleção enorme do Bobo e provavelmente quer pendurar aquela merda como um troféu Ele tá esfregando o dinheiro dele na nossa cara Sabe se o Bobo fechou o negócio? Ele não anunciou nada ainda, mas vai aceitar, é grana pra cacete Talvez ainda dê tempo pra uma intervenção Tempo pra quê? Já ouviram falar de Jim Carcani, né? É um monte de merda que tava na TV rindo sobre como ele aumentou o preço do remédio pra leucemia O cara mais odiado da América? Por que pergunta? O cara é um grande fã de Bobo Dex Deve ter lido que Bobo tá na cidade gravando músicas novas Porque tá oferecendo milhões pra ficar com o álbum Que idiota, Bobo nunca vai fazer isso O verdadeiro não, então vamos fazer isso por ele Eu vou visitar o Bobo e ver se consigo pegar umas músicas novas como prova de que estamos aí Como contávamos o Carcani? Preciso que verifiquem entrevistas, podcasts, o que for Encontrem algumas falas que a gente possa usar Vamos fazer um soundboard Uau, adorei! Temos que ir na casa do Bobo É, a qualidade tá muito ruim, galera Me desculpa, mas fazer o quê, né? Raquei o telefone de Bobo Dex em San Mateo Para envolver Jim Carcani, o barão da indústria farmacêutica, em um esquema Precisamos roubar uma música inédita do cara E ele está em San Mateo Então vamos lá Graçando na terra Caraca, mas tá muito ruim mesmo Eu não estou entendendo o que está acontecendo nessa rede Tá difícil aqui hoje Bom, pessoal, não consegui resolver o problema do streaming aqui Mas vamos lá Já comecei essa missão Vamos ver se a gente acaba Tem que hackear A música do Bobo Mas realmente está muito, muito Parecendo o Mega Drive A casa dele é aqui Pega um pouco de energia Perdão, minha culpa Vamos ver o que acontece lá dentro A cor de energia Não é isso aqui não É aqui dentro Eita, perra Não era para fazer isso não Tá, quem é aquela Articula um grupo De escrita literária É, acho que você não vai precisar Da grana Assim Corre pra lá Não Essa menina É esse cara aqui Que é o Bobo Pronto Já hackeou Consegui uma nova música do Bobo Que o mundo ainda não ouviu Como está o Soundboard? Fala Aqui é Bobo Takes, mano Perfeito Como a gente contata o Carcane? Vou lá na mansão dele Quero ver a cara dele Quando a gente fizer isso Ó, que fera Agora a gente tem que ir lá na casa do Carcane Raquei a mansão de Dini Carcane Carcane está esperando uma ligação de Bobo Takes Para fechar um contrato de gravação inédito Por que não fazemos ele achar que conseguiu? E depois a gente chuta ele bem na carteira Isso, rastrear a mansão Gente, mas a qualidade está muito ruim mesmo Me desculpa É... Eu vou depois Ver se eu consigo saber O que que está acontecendo aqui Eu preciso de um carro, pô Vou pegar esse aqui E a galera vai chamar a polícia Toma um choquinho aí Precisa não chamar a polícia Oi Morri A melhor internet do Brasil Para quem curte qualquer coisa Que não seja na internet Toma, Bobo É aqui? Tá todo mundo bem? Tudo beleza? E aí, Bill, beleza? Aham Estou gravando aqui o Watch Dogs 2 Parabéns, Marcos O número de seguidores está crescendo a toda E aí, galera, beleza? Vai para o outro lado Vira aí e vai Cadê ele ali? Não, o objetivo é ali Quem é aquele? Não, aquele ali Evangelista tecnológico Só sei hackear aquele ali Onde é que está? Pula aí Aquilo ali Sei É só isso? Uhum Pronto, agora? Para de falar Está gravando ali, vai Beleza? Estou entrando no sistema de comunicação da casa dele Deve ser aí Hora de zoar com o palhaço dos remédios Esse cuzão está merecendo Está se enlindo o vírus? Alô? Qual é? Ah Qual é? Quem é? Fala, mano É o Bobo Takes Puta merda Sou seu fã Você aceita a minha oferta? É, eu gravei umas faixas da hora Sério? Fantástico Posso ouvir o trecho? Estou na área Estou na área Quem me odeia Abasa logo Se acha forte Toma bala De três oitão Tu é o herói Vai para o caixão É o meu dia O Bobo te mandou para a fala Nossa Está foda É o seu melhor trampo De nada E isso é exclusivo, né? Ninguém mais vai ter Só eu? Aham Como quer receber Dinheiro, né? Eu tenho Só preciso saber como mandar Oh, saca só Ah, tá Ah, tá Esse é o número? Aham Aham Foi Confirmado É seu Que incrível, cara Isso é como um sonho realizado Fala, mano É o Bobo Takes O quê? Geral Geral fala que Deus fez o homem A imagem dele Mas Deus se fez Na imagem do Bobo O que você está falando? Fala, mano É o Bobo Takes Não Não Não, 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 não Oh, mas que porra Não Como? Qual é? O que estão fazendo comigo? Por que eu? Qual é? Eu sou bonzinho É São só negócios Eu tenho acionistas, seus putos Já era, malandro Galera Galera Ele Acabou de doar 20 milhões Para a pesquisa de leucemia Tu tem que ter grana, mano Aê Quem fez isso? Você tem que ter grana, mano Ah, os caras ali, ó Cadê o carro? Aê Bom Não se deve ficar conversando na frente de um carro à toa, né? Que maldade Não se deve fazer isso E eu tô com o carro elétrico de novo, né? Motoka, pode ir Pode ir que o sinal tá aberto Você também pode ir Eu só vou subir nesse barranco aqui pra ver Pra ter uma imagem melhor Lá de cima No alto daquele morro tem um pé de araçá Toda vez que eu vou lá me dá vontade de De cantar Com essas belas palavras Eu encerro aqui mais uma transmissão De canal Gabiruta Até a próxima Espero que tenham gostado mesmo Com a imagem meio ruim Prometo que vou tentar melhorar isso Mas se a Oi não me ajudar Não consigo ajudar A mim mesmo Valeu, fui Tchau, um abraço Tamo junto